O que as pessoas de sucesso têm em comum? As pessoas de sucesso possuem hábitos de sucesso. Elas fazem coisas de forma consistente que levam elas a terem resultados. Coisas que somadas produzem resultados de sucesso. Pega uma pessoa que tem sucesso em todas as áreas da vida e começa a observar o que ela faz. Você vai perceber que ela tem ali o hábito dela de fazer atividade física. Você vai perceber que no trabalho ela tem a lista de tarefas dela, o planejamento, os objetivos. No relacionamento você vai perceber que essa é uma pessoa que está constantemente elogiando o cônjuge, fazendo carinho, beijando, se importando com a outra pessoa. Então você percebe que as pessoas que têm sucesso, elas têm hábitos de sucesso. Elas agem de forma consistente. E o que você precisa fazer para desenvolver hábitos de sucesso? Você precisa começar e ter disciplina para iniciar um novo hábito. E você não precisa mudar todas as áreas da sua vida de uma vez. Começa construindo um novo hábito. Então você pode começar o hábito de fazer a sua caminhada diária, ou sua corrida diária, ou academia. Enquanto você faz isso, você pode ouvir um audiolivro, um podcast. Então você já está desenvolvendo dois hábitos ao mesmo tempo. E o que vai fazer isso se tornar um hábito? A disciplina. Todos os presidentes dos Estados Unidos, o que eles tinham em comum? Todos eles serviram um exército, porque o exército traz muita disciplina para as pessoas. Então você precisa começar a se disciplinar numa nova atividade na sua vida, porque assim que você adquire disciplina para uma nova atividade, você consegue transportar essa disciplina para outras áreas da sua vida. Então se você é uma pessoa que tem dificuldade com dieta, com atividade física, começa, se esforça, porque isso vai se tornar um hábito. E uma vez que você criou disciplina, você consegue levar essa disciplina depois para o trabalho, para os estudos, para os relacionamentos. E você quando percebe, em dois, três, cinco anos, você mudou completamente a sua vida, porque você criou cinco novos hábitos de sucesso. Como será a tua vida daqui três, cinco anos com esses novos hábitos? O quanto irá mudar a sua vida? Só que o problema é que as pessoas nem começam. Entra ano, sai ano, elas continuam com os mesmos comportamentos de sempre. Então o que você precisa fazer a partir de agora é começar. Define qual é o novo hábito que você vai iniciar na tua vida. É o de fazer atividade física junto com dieta, para melhorar a sua saúde e energia? Tenha certeza que se você se disciplinar nisso, você vai conseguir levar essa disciplina para outras áreas da sua vida também. E daqui três, cinco, dez anos, você será uma nova pessoa. Uma pessoa na qual os outros irão olhar para você e se inspirar pela sua mudança. E como eu mudei radicalmente a minha vida? No primeiro ano, eu desenvolvi o hábito de ler, de estudar, de fazer cursos. E eu ficava o tempo todo ouvindo audiolivros e estudando. Isso foi desenvolvendo a minha capacidade de agir, de buscar novas oportunidades. No meu segundo ano, assim que eu comecei a ter as mudanças, eu desenvolvi hábitos de estudar sobre vendas, marketing. Aí foi onde eu consegui fazer a minha empresa ter um grande crescimento. Com isso, eu fui aprendendo como melhorar os meus relacionamentos, como liderar pessoas. E eu fui desenvolvendo cada ano um novo hábito. O ano passado, eu desenvolvi o hábito de fazer atividade física, academia. E eu mudei radicalmente o meu corpo, a minha energia, o quanto eu pesava. Conseguiu ter disciplina para esse novo hábito? Virou um hábito realmente na tua vida? Que você não consegue ficar sem fazer isso? Que quando você deixa de fazer, você sente falta e que você percebe que isso é realmente um hábito. E aí você parte para um novo hábito. Então é esse o conteúdo que eu queria deixar para você. Então faz uma lista agora dos cinco novos hábitos que você deseja desenvolver ao longo dos próximos três, cinco anos, que vão mudar radicalmente a tua vida. Pega o primeiro e foca nisso para você ter disciplina. Agora deixa eu saber de você. Esse conteúdo tem agregado valor para a sua vida? Tem te ajudado a mudar a sua mentalidade, a agir mais, a realizar mais? Porque essa é a minha missão e o meu propósito. Você realmente tem sido ajudado pelo meu conteúdo? Tem feito a diferença na tua vida? Escreve aí no comentário o que você tem achado e marca uma pessoa na qual você se importa, que você ache que faria diferença para ela também, porque é isso que me incentiva a continuar. Um forte abraço! E aí E aí E aí E aí E aí E aí